Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez na presença do nosso Deus, você que está entrando aí, seja bem-vindo também, que o céu abençoe sua casa, a sua família, glórias a Deus. Você pode digitar aí, Deus, a palavra do crente, põe uma coisa na tua cabeça, você que está entrando aí, você não entrou em vão, a palavra do crente querido, ela tem poder, presta atenção, você é o que você fala, o Senhor fala assim, as suas palavras sejam sim ou não não, passar disso é procedência maligna. Entendeu o mistério? Agora eu vou te dizer algo da parte do Senhor para você que está entrando aí nesse vídeo, viu? É mistério, coloca aí, Deus vai trazer algo novo na minha vida, algo novo na blaça, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, declara aí, o Senhor vai trazer algo novo, declara aí nos comentários, Deus, Deus, ele vai fazer algo novo, uma coisa nova. Você crê nisso? Você crê? Nós estamos no mês de setembro, estamos iniciando uma semana linda e maravilhosa, né? Estamos iniciando uma semana linda e maravilhosa, né? Para a glória de Deus, estamos ao vivo, né? Eu estive na correria, entendeu? Glórias a Deus, estive na correria, mas o Senhor permite hoje eu estar entrando aqui para entregar um decreto de Deus para a tua casa, para a tua família. Olha só, olha só, Deus, ele vai colocar aí, você que tem pedido confirmação da parte do Senhor, e seu lar aqui não para, que misericórdia. Povo, sai do WhatsApp, vem para o YouTube. Tem gente que fica assistindo dentro do WhatsApp, clica no link aí, vem para o YouTube, não é gravado não. Hoje é dia, não sei, ai meu Deus do céu, hoje é dia 4, 4 ou 5. Vem para o YouTube, nome do Senhor, nome do Rei Jesus. Não fica assistindo dentro do WhatsApp, não, clica e vem para o mistério aqui dentro. O povo fica dentro do WhatsApp, entra na plataforma, viu? Senão o YouTube não entende que você está assistindo o mistério, não. Envolva no meio, amém? É, pensa que eu não sei, ó, 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 de olho. Glória. Tem que ficar de olho nas ovelhas, gritando, vem, 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 o sino não toca, amém? Mas eu amo todos em nome de Jesus, amém? Queridos, deixa eu ser boca de Deus para você, para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. Deus está dizendo, fala que está saindo uma luz, ó o que o Espírito Santo está falando. Fecha os seus olhos nesse momento junto comigo, aí na tua casa. Chama teu esposo, teu esposo, chama alguém aí, vamos orar. Pai, neste momento que não seja minhas mãos, a minha boca, a minha mente, que não seja a minha fala, a minha opinião, a minha sugestão, nada de mim, Senhor. Espírito Santo bloqueia, mas que o Senhor venha falar com o teu povo. Fala com a tua igreja. Toma o teu lugar, que esta live, toma, para que o teu nome seja glorificado e os seus filhos saiam daqui alegre e saiba que o Senhor existe. Eu não sou nada, Deus. Eu sou pó. Se o Senhor não vir aqui, nada acontece nesse lugar. Mas se o Senhor chegar, tudo se move, tudo volta no lugar. Então essa pessoa ora comigo e, Senhor, nós louvamos e te glorificamos em nome do Senhor Jesus. Amém? Assim, Deus seja louvado. Querido, deixa eu entregar a palavra de Deus. Eu preparei uma palavra aqui. Chegou um mistério aqui. Deus está mudando todo o rumo da história. Eu não quero fazer nada robótico. Eu quero entregar aquilo, apenas o que o Pai mandou, né? Ao meu coração. Olha só. Deus, querido, vai fazer algo novo na vida de alguém. O Senhor fala, fala que eu estou trazendo na vida de alguém algo grande. Declara aí. Deus está trazendo algo grande. Oh, meu Deus. E não é algo pequeno. O Senhor está dizendo. E alguém não está percebendo. Tão somente aguarda por esses dias, vaso. Você que está entrando aí. Tão somente aguarda por esses dias. Alguém pergunta a Deus. Eu vim aqui buscar uma resposta nessa live. O pastor Diego não tem nada para você. Mas o Deus que eu sirvo. Ele tem. E o Senhor me trouxe aqui para dizer para alguém. Fala para alguém que entrou nessa live. Que entrou aqui. Que está assistindo. Deus está dizendo. Porcebereis. Ainda tu. Não porcebereis. Eis que eu faço. Uma coisa nova. Uma coisa nova. Deus está dizendo. Diga para alguém. Que além de eu fazer uma coisa nova. Você que é troita assistindo essa live. Deus vai fazer algo grande. Tem. Maná Blasébia. Olha para cá. Você que está entrando aí. Deus vai fazer uma coisa nova. E uma coisa grande. Declara aí. Deus vai fazer uma coisa nova. E uma coisa grande. Alguém vai se assustar. Antes de entrar nessa live. E você que está entrando aí. Antes de entrar aqui. O Espírito Santo me deu uma direção. Antes de entrar aqui. Você que está entrando aqui. Pedindo Deus. Fala comigo. Eu peço para Deus falar comigo. Primeiro. Porque a Bíblia é recheada de palavras. Mas não adianta eu ler um versículo. E Deus não está falando no versículo. Mas eu vou te dizer algo. Deus está dizendo. Diga para alguém. Que eu sou Deus. Que eu já estou indo diante desse caminho. Será que esse vídeo é para mim? Vaz. É para você. Deus está dizendo. Fala que eu já estou na frente de alguém. Para fazer algo extraordinário. Olha para cá. O que está parado vai continuar. Deus está dando a resposta para alguém. Está aí sentado em uma televisão. Segurando um botão do controle. É mulher. Homem de Deus. Você acha que o inferno está feliz com você? Você acha que o diabo está feliz com você? Com a sua casa? É com você que Deus está falando. Você acha que as coisas... Mas pastor. Está um vendaval aqui. Que você não sabe nem da missa. Do texto. Da missa. Você não sabe da história. Cante. Mas você não está entendendo. Primeiro vem o redemoinho. Depois vem a vitória. Viu? Vem o redemoinho. Vem a vitória. Deus está dizendo para alguém aqui. Diga para alguém que Satanás não vai atravessar a vitória de alguém. Não vai atravessar o teu caminho. Não vai atravessar a tua casa. Não vai atravessar a sua família. Deus está dizendo. Diga para alguém que aquilo que eu garanti. Já está decretado. Já está selado. Já está carimbado. Já está carimbado. E ninguém toma das minhas mãos. Cante. Da Blasébia Fá. Olha. Eu vou falar o que Deus está mandando aqui. A gente fala... A gente fala o que a boca... O coração está cheio. Deus vai abrir cinco torneiras. Você crê nisso? O que é isso, pastor Diego? Você está doido? Isso é uma live profética. Que cada live dessa eu vejo um resultado. Eu vejo uma vitória. Também vejo um levantado de Satanás. Deus abre cinco torneiras. E essas... Aí fala... Nossa, que novidade é essa? Deus está dizendo... Fala que é uma torneira do céu. E essa torneira vai derramar. Declara aí. Deus vai derramar as bênçãos na minha vida. Quem vai derramar é Deus e não é o diabo. Não é Satanás. Deus te trouxe aqui para dizer... Martelo que Deus bate. Não tem unha de cão que Deus... Alamandará, Biafá. Que não tem... Satanás na terra. Que faça tirar aquilo que Deus decretou na tua vida. Deus está dizendo para alguém... Diga para alguém que entrou nessa live que está do outro lado. Que eu já bati a providência de alguém. Eu já decretei a vitória de alguém. Algo vai ser mudado. Os decretos vão ser mudados. Eu quero profetizar porque ainda não tive tempo de entrar na live. Mas hoje o Senhor permitiu de eu entrar aqui. Eu sei que o inferno luta para não estar aqui. Porque Deus muda decretos. Eu não sou nada. Mas Ele é. Deus está dizendo... Esse mês... É mês de rebuliço. É mês de recompensa. E tu digita aí... Eu creio. Eu tomo posse. Deus vai trazer no vento da novidade. Deus vai trazer no vento da novidade. A promessa antiga, desejada, esperada, tão sonhada. Olha para cá. Deus está dizendo... Tem gente aqui com situações. Você que entrou aí, Deus, é eu que o Senhor está falando comigo. Dentro dessa casa, dentro desse apartamento, dentro desse carro. O Senhor está dizendo... Não importa onde você esteja. O meu olho está diante... O meu olho está olhando você. Ó. Papai está dizendo... O que eu vou fazer. Deus manda dizer para alguém que entrou aqui nessa live. Não saia dessa live. Senta. Fica até o final. O diabo não quer que você fique aqui. Mas o Senhor manda te dizer. Está decretado. Está assinado. Deus está batendo o matelo da vitória. Daré, Biafá. Para alguém que perdeu a live passada. Deus me deu uma visão e eu quero entregar ela aqui. Se o Senhor está me fazendo lembrar, é porque eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Deus está me dando muita informação hoje aqui nessa live. Queridos, me ajudem a compartilhar essa live, por favor. O YouTube não está avisando o povo. Me ajude. Avisa, fala. O pastor Diego do França está ao vivo. Pega o link aí. Aproveita e manda para as outras pessoas. Me ajude, gente. Está travando o YouTube, né? A gente fica triste, irmão. Então, compartilhe. Amém? Deixe o seu joinha aí, tá? Para quebrar e destravar essa treva. Reprender. Nem que você saia aí uns cinco segundinhos. Copia o link e manda lá para os seus amigos nas redes sociais. E volta. Deus vai falar com você. Calma. Tem um espaço muito grande. Então, nos ajuda aí. A gente não pede dinheiro, né? Não. A gente pede para você compartilhar, se inscrever. Ser um voluntário da obra do Senhor. É da obra de Deus. A coisa é séria. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Quem trabalha para Jesus, Deus não deve nada para ninguém. Você não está trabalhando para mim, não, viu? Você está trabalhando para o Senhor Jesus. Trabalha, não. Você não está fazendo para mim. Então, vai lá. Compartilha. Destrava esse negócio. Cresça. E vai crescer algo na sua vida. Cante. Cante. Pois é. Deus está me dando visão aqui. Deus me mostra uma pessoa. Uma pessoa que entrou aqui. Tem uma pessoa que está nos assistindo hoje, Vaso. Amém? Compartilha aqui também. Tem uma pessoa que o Espírito de Deus me mostra aqui. Você. Eu estou sentindo falta de vaso aqui hoje. Deve estar na igreja. Glórias a Deus. Melhor lugar está aí na casa do Senhor. Mas nós estamos na casa do Senhor. Nós estamos fazendo o culto para Deus, né? Estamos adorando aquele que vive reina. Tem uma pessoa aqui que o Senhor está dizendo. Filho, diga para esta pessoa que eu vou pôr essa pessoa em um caminho. Esse caminho é mistério. Porque Deus vem falando desse caminho há muito tempo, viu? E o Senhor fala assim. Diga que eu vou pôr essa pessoa em um caminho. E essa pessoa, ela vai trilhar um caminho. Mas Deus está falando. Diga para alguém. E eu vou falar do martelo. E diga que o caminho que essa pessoa vai trilhar. Que essa pessoa, ela vai andar. Deus está dizendo. O fogo. Como esse fogo brilha aqui. Olha que coisa linda. Isso é a pomba do Espírito Santo. Né? Se vocês reparem, ela está voando aqui. Eu gosto desses temas, né? Espirituais. E nesse caminho, Deus está dizendo. Eu vou te colocar. E quando você andar. O fogo do Espírito Santo vai adiante de ti. Deus, Ele vai adiante de ti. Deus está dizendo. Fala para alguém que eu vou pôr alguém nesse caminho. Ó Deus conversando com alguém aqui. Fala que eu vou resolver. E quando essa pessoa for de frente com esse caminho. Eu vou junto. O fogo vai queimar. E Deus está dizendo. Isaías 41. Se eu não me falo a memória. Deus sempre me joga. Eu lá em Isaías. Eis que vou adiante de ti. Eu vou endireitar o que está torto. O que é que tu está preocupado aí, mulher? Hein? Ei, mulher. O que é que tu está preocupado? Um homem de Deus. Deus está dizendo. Eu vou endireitar o que está torto. Na blasébia. Tem alguém que entrou aqui nessa live. O Senhor dos Exércitos te trouxe. E tem algo que está roubando a tua preocupação. E está tirando a tua paz. Mas Deus está dizendo para você. Fica tu em paz. Porque eu sou o dono da paz. Eu vou dar um jeito. Se eu for falar o que Deus está me mostrando alguém aqui. Se eu for falar o que papai está me entregando a informação aqui. Alguém vai ficar de queixo. Vai cair a dentadura para fora. Mas Deus está dizendo. Tem alguém que está dizendo. Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Mas só para você ficar sabendo. Eu vou quebrar. Entre révia. Recebe aí. Eu vou quebrar os dentes do leão. E o leão vai passar a te respeitar. Recebe. Deus está dizendo. Eu vou dar jeito. Em gente que não tem jeito. Eu vou consertar. Gente ruim. Revia. Na blastebia. Fá. Dará. Bia. Coma. Na blastebia. E te diz o Senhor. Cala a tua boca. Não fala nada. Deixa que eu vou agir. Deixa que eu vou fazer. Deixa que eu vou trabalhar. Deixa que eu vou quebrar. Eu vou adiante de ti. Eu vou endireitar tudo que está torto. Eu vou mandar todo este mal embora. Essa preocupação não é tua. Tem, maná blasteia. Alguém entrou nessa live dizendo. Deus fala comigo. Usa a boca do teu ungido. Usa a boca do teu vaso. O Senhor manda te dizer. Alguém disse assim para Deus. Olha alguém que entrou aqui como Deus fala. A raiva do diabo. Que Satanás usa esse aparelho para muita coisa errada. Mas a raiva do diabo é que através desse aparelho também sai um são. E desmantela ele. Quem usa esse aparelho para a glória de Deus. Exala poder dentro de casa. Bota louvor. Ei, te come né. Érga. Bota o pastor Diego Franci gritando aí. Gente, esses dias eu fiquei tão feliz. Eu fiquei assim. Quem sou eu? As pessoas vêm gritando. Eu entrei, sabe, dentro dessas lojas? Que vende televisão. Eu não vou falar o nome de loja. Porque senão eu estou fazendo propaganda aqui. E aí tem aquele monte de televisão. Sabe aquele monte de televisão? E parece um monte de televisão. E cada um tem a sua cor. Quando eu olho para a minha... A televisão olha eu lá gritando. Dentro da loja. Eu falei, meu Deus, vale Jesus. Eu fiquei assim, irmão. Fiquei... Eu fiquei empaquetado. Eu falei, senhor. Eu estou aparecendo até aqui gritando nesse lugar. Aí a televisão estava lá mostrando as cores da live. Gritando. E eu morrendo de vergonha. E gritando dentro da loja. Eu fui ver o dono era crente. Cante. E a loja lotada. E o pastor Diego gritando dentro da loja. Ha, 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 ha. Esse Deus é bom, irmão. Aí as cores. Eu falei, olha aqui. A live está saindo da cor de um jeito. Aqui a cor não está... Essa daqui, essa cor está mentindo. Essa TV. É mistério, irmão. Deus faz assim. Deus faz assim. Aí eu falei assim. Esse homem é inteligente. Ele está botando o cão para correr no nome de Jesus. Eu não boto ninguém para correr, não. Mas o Deus que eu sirvo, ele bota. E Deus está falando para alguém aqui. Diga para alguém que eu vou adiante de um caminho de alguém. Fica tu em paz. O Senhor manda dizer para alguém hoje aqui buscando uma resposta. Você que está buscando uma resposta. Eu não programei nada dentro desta live para falar. Mas o Senhor fala. Diga que eu estou colocando uma luz na mão de alguém. Levanta a mão dentro da tua casa agora. Levanta a mão. Olha aí. É, viá. Darabia subderabia comeneblafá. Levanta as mãos aí na sua casa. Eu pergunto qual é a luz. Deus está dizendo. Diga que eu estou dando direção. Diga que eu sou o Deus da prata. Diga que eu sou o Deus do ouro. Diga que eu sou o Deus das escuridades. Eu vou levar alguém na providência. Eu vou abrir as portas. Deus está dizendo. Deus vai na frente abrindo o caminho. Quebrando a corrente. Tirando o espinho. Já ordenou anjo para contigo lutar. Ele já abriu a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para que nele confia. Deus está dizendo. Eu já estou mandando o anjo diante de ti. Para quebrar a cadeia e o cadeado. Satanás está tentando atrapalhar a vitória de alguém. Tem gente aqui. Olha para cá. Que está em uma batalha espiritual tão grande. Só Deus sabe como você está aqui. Com a cabeça baixa. Oh meu Deus. Me ajuda pai. Tem gente aqui que está com o semblante baixo. Triste. Carregato. Mas olha para cá. Você que está aí. Esse satanás agora. Vai bater em retirada dentro da tua casa, da tua família agora. Alguém vai sair dessa live diferente. Alguém vai sair daqui com porta aberta. Se você crê, digita. Eu creio. Eu recebo. Eu tomo posse. Deus está fazendo algo novo. Deus abençoe todos vocês que têm ofertado aí em cima. Eu não peço dinheiro, mas Deus vos abençoe. Eis que vou diante de ti. Para endireitar. Cante. Olha aí. Para endireitar o caminho torto. Évia. Eu vou abrir. Eu estou todo arrepiado aqui, irmão. Fala para alguém que eu vou abrir uma porta de bronze. Uma porta que ninguém abre. Deus vai dar um acesso para alguém. Se prepara e vai cumprir. Você vai lembrar dessa live desse dia de hoje. Guarda. Uma porta de bronze. Deus, que porta é essa? Você que está aí na tua casa, você está ligado no que Deus está falando. Eu vou abrir uma porta de bronze. Deus fala assim. Fala para alguém que entrou nessa live. Deus vai dar uma bênção. Deus vai dar um peixe. Cante. Rebla sobia fa. Nasce de org minebla face de comene. Eu, assim, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Tu és o dono dessa live, pai. Tu és o dono da minha vida. Tu és o dono desse povo. O Senhor vai dar uma oportunidade para alguém. E a oportunidade vai chegar. Deus fala assim. Filho, fala para alguém que tem alguém aqui que está com medo de algo. Você quer fazer algo aí. Olha para cá. Você quer tomar uma decisão, mas só que você está com medo de tomar decisão. E essa decisão, o Senhor está dizendo, é material. Porque você está com medo de não ter o recurso para chegar ao recurso. Mas Deus me mostra essa pessoa responsável. Amém? Quem está entendendo? Deus está dizendo, vai e faça. Porque é oportunidade. E não deixa ela fugir das suas mãos. Eu sou a Deus que abre porta por dentro de porta, de preferência onde não tem parede. Porque já reparou que toda pessoa que tem medo de comprar algo, de executar algo, essa pessoa é muito responsável. Agora, a pessoa que sai comprando mundos em fundo, ela é meio perigosa. Ela não tem juízo na cabeça. E alguém está aqui no nosso rem, nebla, face. Eu estou sentindo Deus aqui. É mistério. Tem alguém aqui que fala assim, eu não vou pisar aonde a minha perna não alcança. Olha Deus falando com alguém aqui. Porque você faz as contas. Mas Jesus está dizendo, no meio do apertinho, eu vou fazer o pão e o peixe crescer na sua vida. É no pouco que eu te coloco no muito. É na tua sinceridade que eu vou trabalhar. Eu vou quebrar o arco, eu vou cortar a lança, eu vou repreender. Eu vou te dar uma oportunidade. Eis que vos não percebereis. A bênção vai passar perto de você assim, mulher. Olha aí. Olha pra cá. Não distrai não, vó, tia, tio. A bênção vai fazer assim, ó. Pede de você, Deus está dizendo, fica ligada. O anjo está passando. Cante. Cante. Agarra a bandeja. Não voa não, viu, irmã? Não voa não. Canta na terra. Deus está dizendo, segura. Pega o movimento. Deus falou pra mim assim. Filho, está acontecendo um movimento nesse mês de setembro. Nesse mês de setembro. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Como profeta. Como barro. Como ministro do evangelho. Eu quero profetizar esse mês de setembro. Deus vai abrir as janelas do céu a favor de alguém. Neste mês de setembro. O Senhor trará uma recompensa. Olha pra cá. Aquilo que foi plantado será devolvido. Envolvido. Em dobro. Na vida de alguém. As cinco providências de Deus sobre a casa de alguém. As cinco providências. As náblas subderébia fá. Ai, derre. Gimeá sobre cama. Na manabaxé. O Senhor está dizendo. Diga pra alguém. Que esse mês eu estou trazendo novidade. Diga que eu estou trazendo. É o mês da plantação. É do mês que vai colher. É, viá. O Senhor está adiantando. Deus está mandando dizer para uma serva. Que está que Deus abençoe dia a dia a dia. O Senhor fala assim. Diga pra alguém. Que eu sou salmo setenta. Na tua casa. Eu sou salmo setenta na tua vida. Eu sou salmo setenta na tua família. Eu estou adiantando algo aí ao teu favor. Declara aí. Deus é Deus do salmo setenta. Deus é Deus do salmo setenta. Olha aí. É, viá. Darábia com a manabaxé. Ele é o Deus do salmo setenta. Satanás quis parar o projeto. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer. Eu vou dar continuação no projeto. Alguém vai ver. Deus vai esplandecer. Sério que me afasta. O Senhor me mostra uma vida aqui. O Espírito de Deus me mostra uma irmã que chegou nessa live. O Senhor está dizendo, não sai dela, não. Você que está aqui, querido, corre para o YouTube. Amém? Corre para o YouTube. Estamos ao vivo. Vamos orar. Hoje nós vamos fazer uma oração diferente aqui. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Amém? É necessário porque Deus vai destravar algo hoje aqui nessa live na vida do povo. Você que está aqui, corre para o YouTube. Nós vamos orar. Procura lá, pastor Diego Francis. Amém? Eu te aguardo aqui. Recebe o convite do Espírito de Deus. Deus vai quebrar obra contrária. Venha, em nome de Jesus. Olha só, minha gente. Deus abençoe e diaconiza. Deus está quebrando cadeia na tua vida, viu? Recebe aí. Ele visita a tua saúde, os seus ossos. Há uma barreira que está sendo quebrada na tua vida hoje. Olha como eu trabalho. Essa irmã aqui aí, não é porque ela ofertou não, irmão. O senhor fala assim, diga para ela que eu trago no vento do Espírito. Diga que eu sou fortaleza e saúde para ela. Eu coloco ela de pé para que ela glorifique o meu nome. E ela vai ver um grande rebuliço. Eita. Um grande rebuliço de minha parte. Somente tu contempla. Hã? Somente tu contempla o que eu vou fazer. Deus abençoe, Fabiana. Amém? Glórias a Deus. Não sei se eu estou com labiritite ou o banquinho está afundando para baixo. Misericórdia. Segura aí, Jesus. Põe um anjo aqui embaixo. Eita mistério. Ui. É de plástico. Vigiar na terra, né, vaso? Bora lá. O senhor fala assim, tem alguém aqui. Deus, ele projetou toda a caminhada. Não é labiritite, não. É banquinho mesmo querendo afundar. É... É, mistério, vocês dão risada. Eu me desligo do mistério aqui. Meu Deus, volta, volta, Espírito Santo. Volta. Volta, perdão, Senhor. Aí vem o mistério. Ele fala, Rachel. Ele está contigo. Aquieta teu coração, viu? Envergonhados serão seus inimigos. Deus abençoe José. Deus abençoe todo mundo aí. Ó. Há um caminho. Deus abençoe Rosa, Roberta. Ai, Jesus. Deixa eu me ajeitar aqui. Pronto. Ele ficou mais firme agora. O barato sai mais caro, né? Eu vou falar uma coisa pra você. Tava tudo planejado, preparado. Algo foi quebrado da tua vida esses tempos. Que surgiu. Entende? Na tua história. E você estava prestes para receber, agarrar uma providência. Deus abençoe Andressa. Deus abençoe Rita. Para agarrar uma providência do céu. Mas o inimigo não ficou satisfeito. Presta atenção, viu, vó? Eu fiquei feliz, muito, muito feliz. As vós me acompanham. Se eu soubesse como eu amo as vós. Vocês não fazem ideia. Tá? Eu amo elas em Cristo Jesus. Eu amo vó e criança. Vocês não fazem ideia, gente. Como eu amo criança e vó. São as coisas mais lindas do mundo, da terra. São essas pessoas. Né? Pois é. Tem umas que são tão fofinhas, não é, gente? São uma gracinha. Pois é. Pastor Diego é meio doido. Diferente disso ou não, gente? Eu amo. Eu amo. Com elas eu aprendo tanta coisa. Eu aprendi não apanhar por ouvir muita vó. Eu aprendi não apanhar por ouvir muita vó. Porque a Bíblia diz que as sabedorias estão com elas. Já viveram muito. Já viveram muito. Elas purificam o coração. Eu não sei se é porque elas acham que vai logo embora. Então elas, né? Meu Deus. Então elas já vão se redimindo. Vai vendo que vai chegando a hora delas, né? Então elas ficam puras, né? E criança fala a verdade. Bora no assunto. Né? É a velhice, né? Ela tá chegando a minha hora. Deixa eu me consertar porque a coisa tá séria, né? As vós são lindas. Pois é. Bora lá. Deixa eu te dizer algo. Eu tô falando das cãs. A Bíblia fala sobre as cãs do cabelo branco. Isso é bíblico, viu? As cãs me rodearão. O justo me rodearão. Entende? Eu jamais discuto com uma senhora de idade com a cabeça boa. Eu apanho porque elas têm palavra na boca que não adianta. Você não vence. Então eu prefiro aprender. Eu prefiro ver elas brigando com o outro. Aí eu vou aprendendo. A dialogar. Amém? Glória e cante na terra. E é assim. Tem que ter amor e carinho e respeito. Elas têm histórias. Né? As vós, os vô. Pois é. Bora lá, gente. No assunto aqui. E Deus tá dizendo assim que esse mal foi quebrado na vida de alguém. Essa sentença foi quebrada na vida de alguém. Foi destruído. E Satanás, ele não ficou satisfeito. Satanás, ele não ficou satisfeito. E quis colocar um impedimento agora para atrapalhar. Mas Deus tá dizendo. O Senhor que manda na tua vida, viu, irmã? Vaso. Homem de Deus. Deus que manda na tua história. O Senhor tá dizendo. Aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração. Descansa. Ainda que o faraó tá tentando. Ainda que Satanás tá tentando atravessar o teu caminho. Deus tá dizendo. Eu vou quebrar a cadeia. Faraó será destruído. O diabo será envergonhado dentro da tua casa. Dentro da tua família. O Senhor tá dizendo. Operando Deus. Quem impedirá? Olha pra cá. O inimigo tentou da direita, da esquerda, da quarta, da segunda, da primeira. Mas o céu me trouxe aqui pra te dizer. Recebe o laço que foi preparado. A armadilha que foi preparada. Tem gente aqui. Olha o que Deus tá falando pra mim. Filho, diga que tem gente que entrou nessa live que tá inocente. Tem gente aqui que nem sabe do que tá acontecendo. Mas Deus tá mandando lhe dizer, vaso. Eu estou mandando o anjo agora. Ó. Tem, maná, blasai. Como Daniel Deus. Ó. Daniel jogado. Daniel dentro da cova. Daniel estava inocente do assunto. O Senhor tá dizendo. Diga pra alguém que eu tô entrando dentro da cova hoje. Diga que eu estou quebrando a cadeia. Eu vou rasgar papel do inferno aí. Ó. Ai, derébia, fá. Deus tá dizendo. Diga que tem um decreto. Deus vai trocar papel aí, viu. Recebe aí. Diga aí. Eu tomo posse. Deus vai trocar papel dentro da tua casa, mulher. Será que é comigo? Ei, homem de Deus. O Senhor tá dizendo toda trama. Está sendo desfeita hoje. Está sendo quebrado. Eu vejo Deus trazendo uma assinatura nova na tua vida. Eu vejo Deus trazendo um benefício. Eu vejo Deus trazendo uma novidade. Se você crê, digita, eu creio. Eu recebo. Eu tomo posse. Deus está trazendo uma novidade. O Senhor tá dizendo agindo eu. Ainda que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá. Deus está assoprando uma novidade. Tem o caminho preparado. Deus tá quebrando. Deblascebiafá. Ao nome de alguém vai ser mencionado. As trevas serão quebradas agora. Deus está quebrando hoje. Tem alguém que entrou aqui. Você que tá aí, ó. Deus tá dizendo pra alguém. Enquanto o diabo trabalha, Deus quebra. Recebe a tua vitória. Há poder no sangue de Jesus. Levanta a mão na tua casa. Faça um curto. Fala há poder no sangue de Jesus três vezes. Há poder no sangue de Jesus. Porque quando alguém disser há poder no sangue de Jesus. Deus vai quebrar um encantamento. Deus vai quebrar uma obra de feitiçaria. Olha aí, ó. Há poder no sangue de Jesus. Quando você dizer há poder no sangue de Jesus. O Satanás vai dar o grito da derrota. Essa pombagira do inferno. Que vem pra estragar tua vida. Essa contenda. Esse mal amaiado. Vai ter retirado a igreja. Grita há poder no sangue de Jesus. Para desfazer toda a obra das trevas hoje. O Senhor marcou o encontro contigo nesta live. Para te libertar. Essa opressão. Tem, Maná Blasé. Papai tá descendo o martelo hoje. Papai tá quebrando o explodido. A obra das trevas. Tem matelo de Jeová aqui. Pra esmiuçar a penha. Pra esmiuçar as obras das trevas. Pra esmiuçar o que não presta. Deus tá quebrando. Deus tá dizendo. Quanto mais se levanta, conta a tua vida. Eu sou o Senhor dos exércitos. Recebe, Vânia. Ó. Tem. Tem livramento chegando. Deus tá dizendo. Diga pra alguém, filho. Olha enquanto tu prega. Eu tô alcançando alguém. Olha a minha mão indo. Através dessa tela. Enquanto tem gente me louvando. Enquanto tem gente cutuando. Enquanto tem gente dando glória. Do outro lado. Dentro da casa. Não pense porque tá de longe. Deus não tá te ouvindo. O céu tá dizendo. Diga que através de você eu entro e eu reprendo o acidente. Diga que através de você eu dou livramento. De facada. Diga que através de você eu paro o satanás. Diga que através de você, pro você está aqui. Eu paro a treva. Deus tá fortalecendo alguém aí. Alguém digita aí. Eu creio. Eu recebo. Alivramento pra tua casa. Porque a poder no nome de Jesus recebe graça. Recebe alegria. Recebe vida. Recebe virtude. Deus está dizendo. Eu vou fazer uma coisa nova. E o que eu vou fazer não vai impedir. Recebe. Olha pra cá. Eu vou te dizer algo. E redove a tua atenção aí na tua casa. Em nome de Jesus. Deus tá dizendo. Fala pra alguém que entrou aqui. Deus abençoe todos que têm ofertado. Por que eu agradeço? Eu sou grato, irmão. Tem que agradecer. Lúcia e Silva. Deus abençoe. Tem uma pessoa que entrou aqui. O Senhor tá dizendo pra você. Alguém disse assim. Senhor, tem de misericórdia. Eu não nasci com isso. São duas revelações. Pega aí o mistério. Gente, deixa seu joinha aí. Em nome de Jesus. Sai do bate-papo. Deixa seu joinha. Tem duas revelações aqui. Tem uma pessoa que dialogou com o Espírito Santo e falou assim. Senhor. Eu não nasci com esse troço. Eu não nasci com isso. Tem gente que falou aqui. Até quando Deus? Olha Deus respondendo aí. Até quando eu vou viver nessa situação? Levanta a mão aí na tua casa agora. Porque Deus tá dizendo. Agora eu vou tomar uma providência. Você crê? Você crê? Entre. Levanta a mão na tua casa. O outro fala assim. Senhor. Meu Deus. Aí Deus fala assim pra você. Diga para alguém. Que está nessa live. Chegou aqui. Chegou aqui. E o Senhor dos Exércitos. Deus de Israel. O nosso socorro. O refúgio bem presente na hora da angústia. Hum? Ele fala assim. Fala para alguém que quando eu quero operar. Eita. Quando eu quero operar. Olha para cá, irmã. Prenda a tua atenção nas coisas do céu. Ele diz assim. Quando eu quero operar. Você tá preocupado com aquele negócio que tá tentando te atrapalhar? Você tá preocupado com os arrumadinhos das trevas contra a sua vida, a sua casa? A sua história? A sua boca não tem mordaça de satanás, não. Pois hoje Deus vai explodir o inferno. Cante. Deus tá entregando ferramenta pra crente hoje aqui. O Senhor fala assim. Diga para alguém que quando eu. Quero operar. Quem é que vai impedir? Deus tá dizendo. Pode se levantar. Ouve. Faça silêncio dentro da tua casa. Olha Deus falando. Olha Ele trabalhando. Ele fala para alguém. fala que quando eu quero operar. Eu vou dar uma ordem e vai ter que ajudar. Assim diz o Senhor. Deus tá dizendo. Deus tá dizendo. Eu vou reverter uma situação. Eu vou quebrar o arco do forte. Deus me confirmou algo aqui pra me falar. Deus tá dizendo. Vai ter pedido de perdão aí, viu? Vai. Olha pra cá. Corre não, terra. Vai ter pedido de perdão. Alguém vai ligar pra pedir perdão. Vai mandar mensagem pra perdoar. Pedir perdão. Tu perdoa. Não seja que nem eles e nem ela. Pastor. Mas eu não quero. Você não é obrigado a conviver. Mas perdoe. Perdoe. Alguém vai pedir perdão um pro outro. E Deus tá dizendo. Eu sou o Senhor e vou fazer esse livramento. Entre. Porque eu vou dar ordem. E o Senhor tá falando. Eu vou falar algo aqui. Eu não queria falar isso. Mas eu sou obrigado pra falar. No meio, quase 10 mil pessoas aqui ao vivo. Tem que ter muita responsabilidade. Vocês não sabem a responsabilidade que é do lombo. Do pastor Diego Francis. Mas Deus tá dizendo assim. Eu vou quebrar a boca de alguém. Deus vai. Deus vai. Ó, entre. Na blasé. Deus vai, ó. Tá. O machado vai descer. Você não tá entendendo. Cante. Reg. Derebe. O Senhor tá falando pra você. Não ponha a tua mão. Não deseje mal pra ninguém. Não faça nada com as suas mãos. Deixa comigo. Porque eu vou dar um jeito. Eu vou quebrar. Não se assuste se alguém chegar a banguela aí na tua casa. Não se assuste se você saber que eu passei um rolo de compressor por cima. Entre. É, Miss. Dior. Que me faz. Eu tô sentindo ele aqui. Gente, que presença gloriosa. Deus tá dizendo. Porque operando eu. Quem é que vai impedir? Quem é? Quem é esse circunciso afrontar o exército do Deus vivo? Deus tá dizendo. Eu vou passar por cima com rolo de compressor. Eu vou assim, ó. Eu vou endireitar. Mas no teu caminho. No caminho do Senhor dos exércitos não vai ficar. Deus tá dizendo. Eu vou quebrar esse comenebêfá. Eu vou destruir. Ó. Alguém vai saber. Vai estremecer. Vai levar choque. Pegou? Cante. Mas é de minha parte. Eu vou permitir. Eu vou falar algo aqui. Deus cobre-me com teu sangue. Saúl ficava louquinho da cabeça. Quem precisava ir lá pra expulsar o demônio? Davi precisava ir lá tocar a harpa. Para que o espírito imundo irse embora. Deus vai mover uma situação. Olha pra cá. Gente que tá ali perseguindo. Deus vai dar ocupação. Deus vai quebrar o arco. Vai cortar a lança. Vai queimar os carros no fogo. O Senhor vai dissipar as trevas. No fio da espada alguém vai cair. Entre. Porque alguém tá dizendo. Deus, eu não aguento mais. Senhor, eu quero uma resposta aqui na live do pastor Diego França. Nessa live que é um simples, humilde. Mas o Senhor tá dizendo. Aquieta homem. Aquieta mulher. Temas tua, Deus. Porque Deus tá dizendo. Eu estou no controle. Reve a nablaça. E Deus já mudou o assunto aqui. Deus fala. Fala pra alguém. Levanta a mão. Deus tá dizendo. Eu vou derramar. Eu vou suplir o teu celeiro. Eu vou suplir a tua dispensa. Eu vou derramar aí. Tá chegando prata. Tá chegando ouro. Eu vou destravar. Tem uma mulher aqui. Que tá falando com Deus. Deus, aquela causa lá. Tá travada. E o Senhor tá dizendo pra você. Eu tô indo lá agora. Pra destravar. Tem, manablaça. Sabe o que Deus tá falando pra mim aqui? Tem uma pessoa que tá buscando uma vitória há muito tempo. Você só não agarrou a vitória porque você tem medo. O mundo tá cheio de trambicagem. O mundo tá cheio de informação errada. Mas Deus tá dizendo. Diga pra alguém. Que eu vou soprar uma vitória. A vitória, ela vai chegar assim. No teu endereço. No seu celular. Um anúncio. E vai ser direto pra você. Você não vai precisar correr, não. Deus vai fazer. Ou o Senhor vai te levar. O fogo do Espírito Santo vai assim, ó. Vai na tua frente, ó. Ele vai. Ele vai. Entre. Olha aí. E Deus tá dizendo. E conforme tu vai. Jesus vai quebrar a cadeia. E tu vai receber uma grande vitória. Tem alguém com propósito de um lugar. O Senhor tá dizendo. Eu vou te desviar desse lugar. Porque tem muita armadilha e muito buraco pra você cair. Deus vai quebrar as astúcias das trevas hoje. Para que o nome dele seja glorificado. Hã? Eis que eu faço uma coisa nova. Eu quero deixar esse versículo. E o Senhor não me falha a memória. Alguém pode me lembrar onde tá esse versículo? Amém? Deus tá entregando uma luz. Recebe o martelo aí na tua casa hoje. Hoje Deus tá falando. Diga pra alguém que entrou nessa live. Fala pra alguém que entrou nessa live. Que disse. Deus, eu não aguento mais. Deus abençoe paz. Que hoje eu tô entregando um instrumento na sua vida. E hoje eu tô dando fim. É Isaías. Se eu não me engano. Isaías. Eu preparei uma palavra de chegou aqui. Deus mudou toda a rota. Eu prefiro ficar com Jesus. Amém? Isaías 45. 2. Isaías 45. 2. Alguém pode colocar aí pra mim? Fazendo favor. Isaías 45. 2. Eu vou mencionar aqui esta palavra. Eu não gosto de fazer a live. Você tem a Bíblia. Amém? Eita, o povo digita tão rápido que é difícil. Amém? Olha só. Recebe enquanto eu... Enquanto... Isso é profético. Enquanto eu leio esta palavra. O embaraço já vai cair pro terra da tua vida. E o caminho será aberto. Você vai atravessar. Você vai atravessar o caminho. Você vai chegar lá do outro lado. Você tá entendendo, Vasco? Você que tá entrando aí? Você vai atravessar o caminho. Você vai chegar do outro lado para cantar um louvor. Eu irei adiante de ti. Memorize o problema agora. Você que tá na tua casa. Enquanto eu leio a palavra, por favor. Por isso que eu falo. Presta atenção na live, querido. Precisa cultuar pra receber a ordem do Senhor. Isaías 45, 2. Memorize o problema. Memorize o que tá fazendo você chorar. Memorize a aflição agora. Traga agora. Traga, 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 traga. A espada de dois gumes vai cortar agora. Ela vai fazer assim, ó. E alguém vai cantar o louvor da vitória. Memorize agora o problema. Põe aí. Aonde é que você quer que Deus entre agora? Aonde é? Sabe aquele negócio que não tá dando certo? Sabe aquela causa lá? Ô, meu Deus! Ai, eu tô sentindo Deus aqui. Vontade de pular. Isaías 45, 2. Aquela causa lá. Deus tá dizendo. Memorize aquele negócio, aquela documentação errada. Aquele negócio. Alguém que tá sem paz. Sem alegria. Memorize a paz agora. Memorize o problema agora. É no nome de Jesus, através da palavra. Agora, alguém vai receber a vitória. Vamos olhar. Eu irei. Assim diz o Senhor, versículo 1 e versículo 2. Eu irei adiante de ti. Olha aí, Deus quebrando a barreira. Endireitarei os caminhos tóticos. Já caiu. Deus tá falando. Entre com a nábulo a sério. Papai tá falando. Fala pra alguém que eu já endireitei o caminho. Ó, ele já tá retinho. Você crê? Você crê? Eu creio nessa palavra. Você não tem noção como o diabo caiu hoje. O diabo levou um tombo. Que nem cadeira de roda ele não vai precisar. Não tem mais solução. É cova pra satanás. Olha aí. Ó, eu endireitarei. Eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tóticos. O que é que tá tótico aí? Cante. É Deus, né? Pastor Diego, não. Eu vou quebrar. Eu quebrarei a portas de bronze. Deus vai abrir mais de uma porta na sua vida. Recebe. Diga aí. Eu creio. Eu recebo as portas de bronze. As portas mais difíceis são as portas mais valiosas que tem. Deus tá dizendo eu, o Senhor vai fazer. Não é o pastor Diego que tá profetizando. É a palavra. Ó. Endireitarei os caminhos tóticos. Quebrarei. Olha aí. Ó como que Deus tá falando. Fala aqui pra alguém que eu já tô quebrando agora. As portas de bronze. Despedaçarei os ferrolhos de ferro. Recebe o terceiro. E te darei. Abra a mão, faça a conchinha na tua casa. Os tesouros das escuridades. As riquezas encobertas. Aonde os olhudos, olheiros invejosos, os preguiçosos. Os urubus que só gostam de carniça. Os corvos. Querem a tua vitória. Acha que tem, mas não tem. Mas o Senhor tá dizendo eu vou te levar. Eu vou mostrar pra você uma luz. Eu vou mostrar uma solução pra você, pra sua casa. Viu Camila? É, me nablassai. Eu vou mostrar pra você aonde é que eu estou. E aonde é que tá a minha herança. Diz o Senhor. A herança do Espírito Santo. Darei os tesouros das escuridades. A riquezas encobertas. Agora só. Para que possa saber que eu sou o Senhor. Com S maiúsculo. Ele é o Senhor. Não há outro Deus além dele. O Deus de Israel. E que te chama pelo teu nome. Deus vai trocar o nome de alguém. Deus vai trocar um registro. Deus vai rasgar papel do inferno. Deus vai quebrar a obra de Satanás. O diabo tá tentando destruir casamento, família. Deus vai quebrar. Deus vai devolver esposa de volta. Marido de volta. Deus vai repreender essa pombagira do inferno. Esse espírito do diabo que tá atrapalhando dentro da sua casa. Tá caindo por terra. Esse demônio da miséria. Tá saindo. Deus tá dizendo. Diga que eu tô endireitando. Diga que eu tô sarando. Diga que eu tô visitando os hospitais. As OTIs. Diga que eu tô fazendo uma obra grande. Diga que eu tô curando. Eu tô sarando. Eu tô libertando. Eu tô resolvendo. Eu tô quebrando. E se alguém crer. Vai ver a glória de Deus. Olha pra cá você que entrou. Sabe o que o Senhor falou pra mim? Eu estava orando pela madrugada. Deus vai dar um sobrenome pra alguém. Deus vai mudar o nome de alguém. Alguém vai casar. Percebe? Alguém vai casar. Vai casar! Olha aí! Canta na Blasébia Fá. Deus falou pra mim assim. Filho, sabe por que eu não opero muito milagres? Se alguém puder achar esse versículo pra mim. Por gentileza, coloca aí. Por causa da incredulidade. Eu quero colocar aqui. Muitos não. Você entende que a incredulidade é um empecilho terrível. Mateus 13, 58. Põe pra mim aí. Põe pra mim não. Coloca pra mim. É. Mateus 13, 54. O Senhor não fez milagre naquele lugar. Por causa da incredulidade. Jesus está dizendo pra alguém. Se tiver alguém incrédulo aqui. Ele não tem como fazer um milagre. Então arranca a incredulidade e já passa a crer. Sai daqui de posse de vitória. Deus está falando pra mim aqui. Eu estou entregando um milagre na vida de alguém. Alguém está saindo aqui com posse de milagre. E Deus está dizendo. O Senhor falou pra mim pela madrugada. Orando. Olha pra cá, vaso. E o Senhor falou. Filho, eu não operei mais milagre. Porque tem gente incrédula. Gente que não acredita. E Deus não é obrigado. A entregar bênção forçada a ninguém. Gente que está desinteressada. Então o Senhor está dizendo. Trate de crer. Para que o milagre faça. Reb la sub. É uma surpresa na porta da tua casa. E eu vou dizer mais outra coisa. Tem uma pessoa que está nos assistindo aqui. Você está programando fazer uma viagem. É uma viagem muito longa. De pegar. Se eu não me falo a memória. É uma viagem de você pegar um avião. Viu? É pegar. Porque eu sou contigo. Assim diz o Senhor. Vá. Que eu já endireitei o caminho torto. Vá. Porque eu já estou na tua frente. Vá. Segundo a minha palavra. Isaías 45. E versículo abaixo. Eis que vou adiante de ti. Vou endireitar o caminho torto. E vou quebrar. E tu vai. E tu vai trazer uma vitória na palma das tuas mãos. Olha como eu trouxe você aqui nessa live para falar com você. Olha como eu te trouxe para abradar nos teus ouvidos. Révia. Sublimanto de Ergmiá. Sublifácia de Camanablasté. Darabia comanablasté. Deus está dizendo para alguém. Olha para cá. Eu quero entregar essa mensagem. Deste dia de hoje. O Senhor manda alguém vigiar. Olha para cá. Depois fala. Eu não fui avisado. Eu não fui avisado. Vai aparecer alguém na sua vida. E essa pessoa é enviada das trevas. Olha para cá, irmão. Não sai dessa live, não. É enviado das trevas. Para tirar o tesouro de Deus na sua vida. Há um espírito lhe rodeando. Porque o Senhor está dizendo. O Satanás já sabe. Que você já tem uma providência chegando aí. Cante. Révia. Darabia sai. Deus já preparou uma lagoa. Cheia de peixe. De vitória para você. Mas o inferno também já preparou. Uma isca para lhe pegar. E Deus está dizendo. Vigie. Como é que eu sei? É na fraqueza. Satanás vai tentar. Mas resistiu o diabo. Ele fugirá de vós. Alguém cantará. Eu quero profetizar. Segura a bandeira da vitória aí na tua casa agora. Segura a bandeira. A bandeira da vitória. Olha aí. A bandeira da vitória na tua casa. Porque alguém está saindo hoje de posse de vitória. E o Senhor está desmascarando toda a treva. Toda obra contrária. Contra a tua casa. Contra a tua vida. E você vai tomar posse dos tesouros escondidos. das profundidades do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Eu quero orar por você. Chama aí alguém do teu lado. Agora vamos fazer uma corrente de oração. Olha só. Chegamos a 11 mil hoje. Pessoas ao vivo. Destravou o negócio, né? Glória a Deus. Amém. Obrigado, Espírito Santo. Deus trouxe o povo para ouvir a palavra. Isso não é eu que faço, não, irmão. É Jesus. Jesus trouxe todo mundo para eu comer, alimentar. O povo sentou e Deus está dizendo. Tem pão descendo aqui agora. Sabe aquele pão gordo? Que desceu lá na relva quando Jesus multiplicou o pão peixe? Pega o teu. Pega o teu. Cadê a tua fé? Cadê a sua fé? Deus está dizendo. Bota ela em ordem agora que tu vai ver amanhã uma providência. Ao fim da... Desta semana tu vai saber que ele é Deus. Vamos orar. É necessário a gente orar por libertação agora. A cadeia vai ser quebrada agora. Usa o martelo que Deus te deu aí. Segura o martelo que esmiuça a penha. Segura o martelo que esmiuça a penha. Amém? Vamos orar. Segura o martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus. Deus está dizendo. Eu estou esmiuçando agora a obra contrária. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor. Ele é meu Deus e meu refúgio. A minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passaneiro e da peste peniciosa. Ele te cubrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno. Nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão. Nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo e a tua habitação. Nem o mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque o Senhor dará ordem aos seus anjos. Para que te guardem todos os teus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos. Para que não tropece com teu pé em pedra. Pisará os leões o áspide. Calcarás aos pés do filhão da serpente. Pois quem tão carecidamente me amou. Também lhe valoei. Poloei no altetiro. Porque conheceu meu nome. Ele me invocará. Eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela. Eu varuei. Glorificar o ei. Fatoalhei com longuras. E lhe dizem, mostrarei a minha salvação. Senhor, quebra o arco. Corta a lança. Queima os carros no fogo. Aonde esta oração entrar. Seja quebrada agora todo o poderio das trevas. Quebra agora, pai, toda a obra de macumbaria, feitiçaria. Esse mal está no corpo. Essa treva. Vai batendo e retirada agora, Satanás. Meu Deus, vai queimando agora, Deus. Esta enfermidade. Meu Deus, esta pessoa que vai passar por uma cirurgia. Deus, esta livrando alguém de cirurgia. Vai queimando agora, meu Senhor. Vai destruindo. Vai desfazendo. Vai desarticulando toda a praga. Toda a oração contrária. Toda a maldição. Seja quebrado agora, em nome de Jesus. O Senhor está dizendo, diga que eu sou Deus de já. Vai entrando, Senhor. Amarro valente. Cobre-me com o teu sangue também. E que todo o mal agora. Eu não sei o que esta pessoa está precisando, necessitando. E que todo o mal da parte das trevas agora. Seja amarrado, aniquilado pelo poder que é no nome de Jesus. Deus envia um exército de anjos. Em cada casa. Em cada família, Senhor. Para quebrar. Dar fim. As obras das trevas. E que todo o mal agora. Vai quebrando, Senhor. Toda enfermidade. Todo vírus. Todo câncer. Nódulo. Aides. Perseguição. Contendo a intriga. Obra da inveja. Espírito contrário. Olho contrário. Desejos que não agradam a Deus. Pega a sua bagagem, Satanás. Sai, espírito da pomba gira. Sai dessa vida, demônio, que vem para estragar. Sai desse coração. Sai. Sai no nome de Jesus. O Senhor te derrota. O povo de Deus rejeita. Rejeita agora. Minha mão está pegando fogo, irmão. Rejeita. Começa a rejeitar. Rejeita da tua casa. Rejeita toda a obra das trevas. Rejeita a igreja. Deus está mandando rejeitar. Rejeita todo o espírito imundo. Rejeita a enfermidade. O Senhor já venceu na cruz do Calvário. Tu és derrotado pelo poder. Não do meu nome. Mas é do nome de Jesus agora. Nós rejeitamos. E que o diabo dá o grito da derrota. Sai desta casa. Sai desta vida. Sai desta família. E todo mal agora. Vai para as profundezas do abismo. Sem volta, Pai. O Senhor sabe levar para onde que tem que levar. Todo mal. Sai. Em nome de Jesus, Pai. Diga comigo, Senhor. Fala comigo na tua casa. Cobre-me com teu sangue. Senhor, brinda-me com teu sangue. Amém? Olha, eu vou dizer algo para alguém que está aqui. Deus é prender um espírito imundo. E Deus está dizendo. Vigie para que ele não volte. Ele foi embora. Deus mandou um demônio embora agora. Mas o Senhor fala para você. Cuidado para não dar brecha para voltar. Você está livre. Fala, eu estou livre. Eu estou livre. Glórias a Deus. Declara. Eu estou livre pelo poder no nome de Jesus. Jesus me libertou. Cante. Révia. Olha aí. Da blasse. Como nuble a fá. Révia, sérvia, sóbria, entrequemia. Sai. Jorg. Deus está visitando outros países agora. Assim diz o Senhor. Eu estou visitando. Olha aí. Cante. Rémi. Nasce. Olha como eu visito os outros países. Alguém que está assistindo aqui. Recebe. Alguém que vai ver depois. Compartilhe com alguém. Amém? Gente, mencione esse link lá no estátua do teu WhatsApp. E coloca aí. A live dos tesouros escondidos. Hã? Os tesouros escondidos. O print dos tesouros escondidos. Amém? O print dos tesouros escondidos. Olha aí. Aquela lâmpada é cor de ouro. Amém? Tesouros escondidos. E menciona lá no Instagram sete pessoas. Eu vou fazer um ato profético. Permitindo a Deus. Amanhã nós começaremos uma campanha. Vai ser forte, viu? Fica tu ligado no mistério, viu? No rebuliço. Assiste outras lives. Amém? E, gente, eu tenho um Telegram. Você que não me adicionou no Telegram. Por gentileza. Né? Eu tô me atualizando nas coisas aqui. Tem um link aqui do lado. Deus abençoe vocês que têm ofertado. Que Deus repreende, devorador, cortador, migrador, locusta. Abençoe, semeie, frutifique, cresça. Cem vezes mais. Tem um Telegram? Me adiciona no Telegram. Tem um link aqui, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, ensinar vocês. Ah, pastor, eu não entendo nada de Telegram. Amém. Então, adiciona no Zap. Amém? Oh, meu Deus do céu. Oh, Jesus. Olha aqui. O Telegram. Oh, meu Deus. Olha, irmão, vocês me perdoem uma coisa que eu vou falar aqui. Vocês não ficam bravos comigo, não? Então, essa época de política, olha, eu não gosto. Só o sangue de Jesus pra ter poder. Eu não sou contra, não sou favor. Mas é uma época que, olha, eu corro. Deus me defenda. Deus me defenderás. Deus me livre. Amém? Me adiciona aqui. Aqui, ó. Tem um linkzinho azul, tá bom? Tem um linkzinho azul. Amém? Glórias a Deus. Eu não sou contra. Eu só oro pelos governadores, como diz a Bíblia. Né? Nós temos que orar pelos governadores. Mas eu não gosto desse negócio de política. E não vem pra cima de mim com esse negócio de política. Entendeu? Eu não venho pra cima com política. Também, eu não sou contra. Mas, por favor, não me fale de política pra mim, em nome de Jesus. Não vem misturar os mistérios de Deus, não. Tem muita gente que se aproximou de mim por causa de política. Eu já mandei correr. Já tô dando um aviso. Já pra não levar um não na cara. Eu não gosto de hipocrisia, não, viu? Deus não se agrada dessas coisas, não. Eu, hein? Cai pro terra. Olha aí. Olha, entrou bastante gente, ó. Madson lá no Telegram. Amém. Você que gosta de fazer propaganda, amém, gente. Eu só não gosto de política. Eu não gosto de misturar as coisas de Deus com política. Entendeu? Olha aí, ó. Amém. Aqui eu aviso o pessoal. Você quer receber uma mensagem, pastor? Me adicione lá no WhatsApp. Quer receber uma mensagem minha? Me adicione aqui, ó. No Telegram, tem um link do lado. Amém. Que o céu te abençoe. Também não sou contra política. Porque tem que governar. Mas não me misture no meio do rulo. Cada um é cada um. Amém. Cada um é cada um. Amém. Eu creio. A Bíblia diz que ele tudo governa. Ele governa a terra. Ele governa o céu. Ele governa os reis. Ele que comanda. Ele que tira. Ele que põe. Então, quem ele botar lá. Quem Deus botar lá. Tá colocado. Porque quem vai colocar lá vai ser o Senhor. Não vai ser pastor Diego. Não vai ser ninguém. É o Senhor. Pense você, não. Quem você perto do botão. Quem perto do botão é o Espírito Santo lá. Cante. Aleluia. Amém. Pode ser que eu esteja sendo ignorante. Vocês me perdoem, tá? Meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Mas eu não gosto, tá? Deus abençoe. Não gosto que me envolva. Não gosto que me envolva. É diferente. Não tô dizendo que eu não gosto. Eu não gosto que me envolva. Cada um na tua. Em nome de Jesus. Ai, o sangue de Jesus tem poder. Esse povo é uma treva. Olha aí. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Queridos. Amanhã live por aqui. Assiste os devocionais. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. E eu não vou ficar pedindo perdão pra ninguém, não. Por causa de política, não. Eu não. Há poder no sangue. Eu peço perdão. Se eu fiz alguma coisa contra alguém aqui, os irmãos me perdoem em nome do Senhor Jesus. Mas política, não. Cada um, cada um. Eu sei pra quem que eu voto. E, ó, eu vou falar pra você. Eu vou fazer antes que eu não voto. Toda vez que eu voto, eu tô numa outra cidade. Eu tenho que justificar o meu voto. O céu sabe trabalhar. Pai do Senhor, fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.